Isaura Bruno nasceu em 23 de junho de 1916 em Vila Ribeiro, Fazenda Santana, no interior de São Paulo. Após perder o pai com 3 anos e a mãe, quando ela estava com 11 anos, foi criada pela avó materna, mas quando a avó morreu, ela foi expulsa da casa. Não quis trabalhar na roça, foi trabalhar em casa de família para ajudar na cozinha. Apesar das dificuldades, foi crescendo e mudando de emprego. Era uma moça alegre que gostava de ir a bailes e agafelhas depois do trabalho, onde ela se encontrava com outras amigas domésticas. Sempre saía antes da meia-noite, pois ela precisava trabalhar no outro dia. Isaura engravidou, não sendo casada, não podia dormir no emprego. Como não tinha casa, ela dormia em abrigos, igrejas, casarões antigos, onde ela conseguia alugar uma cama. A filha acabou morrendo de pneumonia com poucos meses de idade. Sofreu muito, mas a paixão pelas gafeiras não perdeu. Walter Foster, na época diretor de rádio e mais tarde de televisão, viu Isaura em um desses bailes e a convidou para trabalhar no filme Luar do Sertão, em 1949. Foi a primeira negra a protagonizar uma telenovela chamada Direito de Nascer, na extinta TV Tupi, onde ela viveu a mamãe Dolores. Ela ainda fez mais três novelas, alguns filmes e alguns filmes com Mazzaropi. Tá bom, vamos fazer a vontade dele, você vai vendo que vai dar, vamos. Vamos com Deus, hein? Tchau, mãe. Tchau. O que aconteceu? Ih, nem lhe conto. A minha filha vai casar. É, que bom, não? Ei, vocês vão me ouvir? É, fala, o que é? A filha do Gustavo vai casar. O que é que nós temos com isso? É, você, você é estúpida. Estúpida não, viu? Foi uma das primeiras a interpretar na TV a Tia Anastácia de Monteiro Lobato. Recebeu prêmios e homenagens. Mas nos anos 70, a sua carreira declina e ela não consegue mais trabalho na TV. Ela foi morar com uma filha adotiva, Penha Maria, em Campinas. Voltou a limpar casas para ajudar nas despesas e trabalhou também como gari e vendendo doces na Praça da Sé. Em 2 de maio de 1977, Zauro Bruna faleceu na unidade para indigentes da Santa Casa de Campinas, com 60 anos de idade. Contando essa história, vocês devem se perguntar onde que entra a culinária aqui, né? Mas ela escreveu uma enciclopédia de culinária chamada Saborosos Quitudes de Mamãe Dolores na época da novela Direito de Nascer. Uma obra que já na primeira folha tem um prefácio de Abby Camargo falando que provou alguns pratos, que foi do agrado dela, do Décio, seu marido, de Marcelo, seu filho. E não para por aí, não. Tem muitas receitas saborosas e com nomes de artistas famosos na época, como Frappé de Morango Elis Regina, Carne Recheada Aguinaldo Raiol, Rocambole de Cenoura Claudio Marzo. Se eles comeram a comida intitulada Seus Nomes, a gente nunca vai ficar sabendo. Mas Zauro Bruna foi mais uma mulher fabulosa, pois sendo negra, pobre, gorda, ela conquistou o seu lugar. O povo adorava quando ela aparecia na televisão. Ela foi muito popular na época. Pena que o tempo a esqueceu e a sua trajetória ficou perdida ao longo dos anos. E é por isso que eu estou aqui, para que a sua trajetória seja lembrada nessa geração, como uma fonte de luta e de inspiração. Essa é mais uma história de Mulheres na Cozinha. Obrigado! Me segue lá no YouTube e no Instagram, arroba Fafepa. Tchau!